Uma luta histórica, uma das lutas históricas dos movimentos negros no Brasil foi a utilização da palavra negro. Claro que em diferentes contextos vai existir, na verdade, pessoas que discordam. Há, por exemplo, intelectuais decoloniais na Europa que preferem usar o termo afro, então usar afro-alemã, por exemplo, afro-portuguesa. Na Europa há algumas linhas de pensamento que preferem utilizar o termo afro, porque entende que negro é uma invenção colonial e é. Mas no Brasil, no nosso contexto, a gente utiliza e percebe que muitos intelectuais vão defender o uso da palavra negro por conta desse nosso histórico, em que, por conta da negação do racismo, as pessoas não se assumiam como negras, as pessoas sequer sabiam que eram negras. Um país em que os documentos referentes à escravidão foram destruídos e nós não sabemos de qual país de África nós viemos. Então, se criaram várias denominações, né? Motap, Afuso, Moreninho, uma maneira de não falar a palavra negra. No nosso contexto, falar a palavra negra é importante um país em que tem aumentado o número de pessoas que se autodeclaram negras, pessoas que se entendem como negras, e aí se entender como negras também no sentido político. Claro que o IBGE... Exato, no IBGE usa-se preto, né? É, na verdade, para o IBGE, negros é a soma de pretos e pargos. Isso. E aí vai ter, existem várias críticas em relação a esse termo pardo, né? A gente entende como negros de pele clara, também são negros, né? Esse termo pardo, ele é muito questionado também, mas por IBGE, negros é a soma de pretos e pargos. E, no caso, uma outra expressão que é muito popular no Brasil, qual é a sua avaliação sobre ela? A expressão mulato. Bom, eu já até escrevi sobre isso, sobre o sentido etimológico da palavra mulata, né? Que vem de mula, que é aquela que não é branca nem negra, é a mistura. O quanto é que tem aí um histórico que ele traz consigo um significado que é um significado muito violento para as mulheres negras.